Boa tarde, Evaristo. Boa tarde, Sandra. A proibição de pagar salário menor para a mulher está na Constituição e na CLT. O projeto acrescenta uma punição para a empresa, uma multa que teria que ser paga para a funcionária prejudicada. O valor seria de cinco vezes a diferença entre o salário da funcionária e o do colega homem, desempenhando a mesma função e com a mesma qualificação profissional.